Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita, deixa o seu gostei, acione o sininho pra receber as notificações e se inscreva no canal se você não é inscrito. Hoje eu quero falar pra vocês de 5 coisas pra não fazer na segunda-feira. Como assim? Eu sou proibida a fazer na segunda-feira? Eu não posso fazer isso na segunda-feira? Claro que pode, gente. Porque aqui em casa, não sei na casa de vocês, mas 98% das vezes aqui em casa segunda-feira é um dia já puxado de natureza. Por mais que às vezes eu dou uma organizadinha no domingo, porque eu não capricho muito no domingo não, mas eu dou uma acudida assim na casa pras coisas também não amanhecerem daquele jeito na segunda-feira. Ainda assim, segunda-feira é um dia que eu dedico mais à casa. Mas se o seu dia é terça, se o seu dia é quarta, se o seu dia é sexta, então são 5 coisas pra você não fazer na terça-feira. Ou 5 coisas pra você não fazer na sexta-feira, tá? Então é aquele dia mais pesado e mais puxado com atividades da casa, você vai pegar esse dia e vai evitar fazer essas 5 coisas. Como eu disse, no meu caso é segunda-feira, mas na sua realidade pode ser outro dia. Então veja esse dia. Nem sempre a minha segunda-feira é muito puxada. Mas é um dia que eu gosto de dedicar mais à limpeza da casa pra depois eu só manter. Mas se não der na segunda-feira, igual já falei em outro vídeo, eu vou fazer isso na quinta. Mas geralmente na segunda precisa fazer manutenção no banheiro, precisa botar o lixo pra fora, precisa aspirar o chão, precisa organizar a manta do sofá, o mufado. Então essas coisas que aparentemente são pequenas coisas, mas que me consomem um tempo aí maior do que nos outros dias, tá? Eu escolhi essas 5 atividades pra falar aqui, mas talvez pra você pode ser outras, tá? Outras atividades, deixar mesmo só como inspiração. Então uma coisa que eu não faço mais na segunda-feira, lavar roupa. Eu só lavo na segunda-feira, se for um dia muito leve, sabe? Ai, a casa amanheceu praticamente limpa por algum motivo. Aí eu tenho roupa pra lavar, por que que eu vou deixar pra lavar na terça? Aí eu lavo, mas segunda-feira não é mais um dia pra lavar roupa. Exceto em alguns casos. Choveu muito, acumulou. Outra coisa que eu evito na segunda-feira é marcar médico ou dentista. Às vezes é o dia que tem. A gente não tem opção, mas eu evito. Eu tenho os dias certinho. Eu fui marcar um dentista pra Alice, agora pra novembro, e a dentista já perguntou, que dia fica melhor pra você? Aí eu já falei, olha, quarta-feira fica muito bom. Mas se ela não tivesse um horário na quarta, eu ia falar terça, eu ia falar sexta, mas eu ia evitar segunda e quinta. Principalmente segunda. Outra coisa pra você evitar fazer nesse dia mais puxado. Passar roupa. Se você passa roupa, deixa pra passar num outro dia. Não passe na segunda-feira. Se segunda-feira é um dia mais puxado. A não ser que você fale, não, eu tiro segunda-feira pra dar uma limpezona na casa, fico, sei lá, de manhã até umas duas, três horas, mas depois eu já quero passar roupa pra eu ficar livre. Ok. Se tiver tudo bem pra você, beleza. São ideias pro seu dia não ficar muito puxado. Mas se você gosta de ter um dia bem puxado pra depois os outros, você ficar tranquila, ok, tá bem. Quando eu passava roupa, eu já evitava passar na segunda-feira, porque segunda-feira sempre foi um dia mais puxado pra mim. Hoje nem tá muito, porque a minha rotina tá mais leve. Mas era mais puxado que na sexta-feira. Embora na sexta-feira que eu ia fazer aquela faxinona, ainda assim a segunda sempre foi mais puxada. É um dia que eu tinha mais coisa pra resolver. É um dia que você vai organizar a sua semana. Então, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu vou olhar como que tá a agenda da escola da Alice, as avaliações, as tarefas, se tá em dia. Então, sempre segunda-feira é mais puxado pra mim, não só pelas atividades da casa, mas a minha organização pra semana. Outra coisa, né, pra se evitar fazer na segunda-feira é a faxina. Quando eu falo faxina, é limpar a geladeira, limpar dentro de armário. Se na segunda-feira você já tirou pra limpar os banheiros, limpar o chão, aspirar, dar aquela organizada boa na casa, tudo aquilo que é visível, não vai ficar viável pra você fazer a faxina na segunda-feira. A não ser que seja só um item de faxina. Às vezes eu faço. Por exemplo, às vezes eu vou fazer aquela rotina da segunda mesmo, mas o meu fogão tá meio sujinho. Eu olho pro meu tempo, pra minha disponibilidade, pra minha motivação, e falo, não, vou dar uma areada nesse fogão hoje. Eu dou uma areada no fogão. Mas o que eu falo é aquela faxina, assim, ai, vou limpar hoje nos armários, vou limpar por dentro, vou limpar por fora, vou limpar a geladeira. Eu evito fazer esse tipo de coisa na segunda-feira. Outra coisa pra se evitar fazer na segunda-feira, ou nesse dia que é mais puxado pra você, é fazer comida muito complicada. Geralmente, na segunda-feira, eu tenho sempre alguma coisa pronta do final de semana, ou eu, se eu não tiver nada, é um dia que eu vou fazer uma comida mais simples e uma comida mais rápida, tá? Então, não é um dia, assim, que eu vou ficar picando muitos legumes, fazendo carne demorada, fazendo arroz, fazendo feijão, não. Se eu não tenho feijão cozido, por exemplo, não tenho arroz cozido, não tenho uma mistura pronta, com certeza eu vou fazer um carrinho à bolognese e uma salada, ou vou descongelar alguma coisa que eu já tenho pronta pra gente fazer. Assim, deixando bem claro, eu evito fazer essas coisas, entre outras, na segunda-feira, exceto se houver uma necessidade muito grande de fazer, ou se, às vezes, é uma segunda que tá muito leve, porque a casa se manteve, não vou gastar muito tempo, não tem muita coisa pra fazer. Aí, sim, eu posso até fazer essas atividades pra poder antecipar aí a minha semana, mas só nesse caso. Por quê, gente? Porque aqui eu tenho mais ou menos um tempo que eu dedico à casa. Quando eu falo à casa, eu não tô falando do almoço, tá? Que também faz parte. Mas eu tô falando mais, assim, essa limpeza da casa. Banheiro, piso, tirar pó, limpar porta, limpar janela, limpar geladeira, limpar o chão. Eu tô falando mais dessa limpeza, sim. Esse tipo de limpeza da casa, eu tenho mais ou menos a quantidade de horas que eu quero dedicar a isso. E na segunda-feira, não pode ser mais que três horas, que é o dia mais puxado. Então, eu tenho mais ou menos... Ah, às vezes vai quatro, às vezes vai. Às vezes vai duas, às vezes vai uma e meia, depende. Mas eu mais ou menos estipulo uma média de três horas pra dedicar com a casa. Você pode até falar assim, nossa, é muito tempo pra dedicar com a casa. Gente, mas isso vai brincando. Porque às vezes você tem que lavar um banheiro, às vezes você tem que desencarre de um azulejo, às vezes você tem que tirar o pó de tudo, você tem que tirar uma tê de aranha, você tem que limpar as portas. Então, assim, eu costumo não fazer tudo isso num dia só. Mas às vezes, uma coisa ou outra que a gente precisa fazer, mais a limpeza do dia a dia, vai três horas brincando, sabe? Às vezes duas horas de manhã, mais uma hora à tarde pra finalizar. Então, eu não gosto de gastar mais que três horas pra limpeza da casa. Chão, superfície, banheiro, lixo, até louça pra lavar. Eu não gosto de ultrapassar três horas. Às vezes, gente, ultrapassa. Chega até cinco horas quando eu encuco o que eu quero fazer, que eu quero limpar, que eu quero... Às vezes, acontece. Mas eu costumo não gastar mais de três horas. Por isso que se a minha segunda-feira tá muito leve, eu olho assim, nossa, tá tudo muito organizado. Em 40 minutos eu organizei tudo e aspirei o chão e acho que não precisa passar pano, eu já pego outra coisa pra fazer. Bom, às vezes eu vou lavar a roupa. Falo, vai dar pra lavar a roupa hoje porque eu tô tranquila. Então, eu vou assistir um filme, a roupa tá lavando, depois eu vou lá e estendo, beleza. Ah, eu vou arear o meu fogão. Ah, eu vou dar uma limpada na minha geladeira. Então, às vezes acontece. Mas só nesse caso, tá? Se sobrou o tempo. Aquele dia seu que é mais puxado de natureza, ele não... Raramente ele não vai ser puxado, é bom você evitar certos tipos de tarefa que você pode distribuir depois ao longo da semana, em outros dias mais tranquilo. Deixando bem claro, isso é pra quem não quer sobrecarregar o seu dia. Tem gente que gosta. Tem gente que fala assim, não, segunda-feira eu trabalho das 8 até as 18, cuidando da casa. Mas depois é uma hora e meia, duas horas eu mantenho a casa. É uma opção legal. Se tiver bom pra pessoa desse jeito, ótimo. Porque tudo depende da quantidade de pessoas que tem na casa, do quanto as pessoas colaboram com a conservação, se a pessoa cuida da casa, mas não tem outra atividade fora. Tudo depende da rotina da pessoa. E dependendo da rotina, vale muito a pena fazer isso. Mas dependendo da nossa rotina, não vale. Pra mim, eu já fiz isso, mas pra mim não vale a pena mais desse jeito. Então assim, cada um tem uma rotina, tem casa que precisa se limpar todo dia. Então tudo vai depender da sua rotina, tá? Então o vídeo é só uma inspiração, mas você tem que olhar pra sua rotina, pra sua necessidade, como é a dinâmica com a sua família, e tentar aliviar um pouco a sua rotina, se ela tá um pouco pesada, tá bom? Mas de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade da sua família. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o gostei se você gostou. Um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!